Disney traz-se o maior evento para o nosso país. Estamos falando da D23 Brasil. Dubladores protestam contra o acordo do sindicato com a empresa de inteligência artificial. Milhokok, a princesa dragão, disputa papel de supergirl nos cinemas. Tudo isso e muito mais na exclamação diária de hoje. Olá nerds, sejam bem-vindos a mais uma exclamação diária, nosso primeiro ET de 2024. Eu sou o Wagner Jr., aquele que o traz as principais notícias do universo nerd. Bora pro vídeo? Estão ansiosos para o filme da Madame Theia? A produção ganhou um novo cartaz internacional que revela o visual das heroínas aracnídeas. Você pode conferir a imagem aqui embaixo. Eu não vou falar nada da minha opinião, vou deixar aí pra vocês comentarem o que vocês acharam desse visual. Madame Theia possui previsão de estreia para 16 de fevereiro de 2024. E atenção otakus, a Netflix anunciou transmissão simultânea do arco Egg Red de One Piece. Minha mãe do céu! Sim, agora a Crush Arrow tá lascada porque vai ter outro streaming fazendo a transmissão. O primeiro episódio a ser transmitido pela Netflix vai ao ar no dia 13, sábado agora. E o episódio anterior, da semana passada, será adicionado nessa mesma data no seu catálogo. Vale lembrar que o catálogo da Netflix ainda não contém todos os episódios da obra. Lembra das séries da Marvel pela Netflix? Estamos falando de Demolidor, Jessica Jones, Luke Cage, Punho de Ferro, Os Defensores, Justiceiro... Pois bem, a Disney confirmou que essas produções agora fazem parte da cronologia oficial do MCU. Isso mesmo, depois de muita especulação, a Marvel finalmente revelou que as séries da Netflix fazem parte da cronologia oficial. A confirmação veio após o lançamento da série Echo, uma das séries spin-off que traz alguns personagens de volta, como o Rei do Crime e o Demolidor, vivido por Charlie Cox. Na página da Marvel no Disney+, você pode ver que as séries da Netflix estão incluídas na cronologia das produções da Marvel Studios, junto com filmes e séries da Disney+. É, meus amigos, isso significa que os heróis da Netflix podem interagir com os Vingadores ou outros personagens do MCU a qualquer momento. Já o site oficial da franquia Star Wars confirmou que a série da Ahsoka foi renovada para sua segunda temporada e que David Filoni, o criador da série, está desenvolvendo a sequência. A novidade veio como uma surpresa dentro do anúncio do filme de The Mandalorian, outra série derivada de Star Wars. E falando do filme do Mandaloriano, sim, a Lucasfilm confirmou oficialmente que The Mandalorian and Grogu, né, o Mandaloriano e Grogu seria o filme traduzido, vai levar os personagens da série do Disney+, direto para as telonas dos cinemas. O filme deve seguir os eventos da série, que acompanha as aventuras do caçador de recompensas interpretado por Pedro Pascal. E do nosso pequenino e queridinho Grogu, também conhecido como Baby Yoda. As gravações do filme começam ainda este ano, mas ainda não possuem uma data de estreia definida. E temos novidade do filme live-action de Como Treinar o Seu Dragão. Um nome bastante conhecido pelos fãs da produção da DreamWorks foi confirmado no elenco do live-action. Estamos falando do ator Gerald Butler, que dublou o viking Stoico, pai do nosso herói Isolusso. A informação foi divulgada pelo Deadline e o ator vai assumir o mesmo papel de qual ele dublou na animação. Ele será o pai do Soluço. Além de Gerard Butler, o elenco ainda conta com Maison Thames como Soluço e Nico Parker como Astrid, namorada do protagonista. E meus amigos, prepare-se para se aventurar no mundo mágico da Disney. O estúdio anunciou que vai realizar a primeira edição da D23 Brasil em novembro deste ano. D23 é o maior evento da Disney, que reúne as maiores novidades de suas franquias, como Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic. O anúncio foi feito pelo Twitter da Disney Brasil. A D23 Brasil promete trazer diversas novidades das produções que irão estrear em 2025. E agora a gente chegou no nosso conteúdo bombástico. Tem que ter aquele conteúdo bombástico, né? A gente tá falando sobre o uso de inteligência artificial na dublagem de games. Sim, um escândalo envolvendo os dubladores. Sindicato e inteligência artificial abalou o mundo dos jogos. O SAG-AFTRA, o sindicato dos atores dos Estados Unidos, anunciou que fez um acordo com a Replica Studios. Uma empresa que cria vozes de inteligência artificial para projetos criativos. O problema aí é que os dubladores não foram consultados. E não concordam com as condições deste contrato. O uso de vozes de inteligência artificial em jogos ainda é uma questão polêmica. Que inclusive já motivou greves em Hollywood. Os dubladores temem que a tecnologia substitua seus trabalhos prejudique seus direitos. Por isso, eles exigem regras claras e justas para a criação e licenciamento de réplicas digitais de voz. O SAG-AFTRA, porém, parece ter ignorado as demandas dos artistas. O sindicato afirmou que o acordo com o Replica Studios é justo e ético. E que foi aprovado pelos membros afetados da comunidade de participantes do sindicato. Mas os dubladores contestam essa versão. E dizem que não participaram de nenhuma negociação. Nas redes sociais, vários dubladores famosos manifestaram sua indignação e revolta com o sindicato. Entre eles, temos nomes como Elias Trofex, da franquia Deus Ex. E Steve Blanc, de Call of Duty, God of War e Guild Wars. Eles questionaram a legitimidade do acordo e a representatividade do sindicato. Passando aí por essa polêmica, vamos falar de um assunto bem interessante. Ela já conquistou o Trono de Ferro. Mas agora quer voar mais alto. Millie Alcock, que interpretava a jovem Rhaenyra Targaryen em A Casa do Dragão. Spin-off de Game of Thrones. Está na disputa para interpretar a nova Supergirl nos cinemas. De acordo com o site Deadline, a atriz australiana está entre as finalistas para o papel da prima de Superman. O que deve fazer sua estreia em Superman Legacy, o filme que vai reiniciar a franquia do Homem de Aço em 2025. Millie Alcock terá que enfrentar outras concorrentes de peso. Como Emilia Jones, a protagonista de Lock and Key. E Meg Donnelly, a estrela de The Winchesters. A decisão final caberá a James Gunn. O diretor de Guardiões da Galáxia, Esquadrão Suicida. Que assumiu o comando criativo da DC nos cinemas. E aí, o que acharam das novidades da semana? Qual foi a principal? Deixem nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para todos vocês. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.